Quando ouvimos o nome de Marilyn Monroe, a primeira cena que vem a cabeça da maioria é essa. Oh, você sente a brisa do metrô? Não é uma delícia? Ela foi atriz, modelo e cantora, considerada uma das maiores estrelas de Hollywood de todos os tempos. Após a sua morte, ela virou um mito e também é um ícone da cultura pop. E apesar de toda beleza e glamour na telona do cinema, por trás das câmeras sua vida era bem difícil. A pobre Marilyn teve uma vida cheia de sofrimentos. Atendendo a pedidos, eu vou contar em um pequeno resumo a sua história. Seu nome real era Norma Jean Mortisson. Esse era o seu nome no registro. Mas ela também usava outro nome, Norma Jean Baker. Ela nasceu em 1º de junho de 1926, em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. Filha de Gladyspear Monroe, mãe solteira, Norma não conheceu o pai. Sua mãe tinha mais dois filhos do primeiro casamento. Um menino que se chamava Robert e faleceu aos 13 anos de idade. E Norma não o conheceu. E uma menina chamada Birnis, que ela só foi conhecer quando já estava adulta. Inclusive, Birnis ficou famosa ao escrever um livro sobre a irmã. Atualmente, ela tem 102 anos. Desde que nasceu, Marilyn foi criada em orfanatos e em casa de parentes. Pois sua mãe tinha problemas mentais. E passou quase a vida toda internada. Por isso, não pôde criá-la. A pequena Norma sofria muito com a ausência da mãe. Mas quando ela tinha 8 anos, a mãe conseguiu sua guarda de volta. Alugou uma casa em Hollywood. E as duas foram morar juntas. Segundo informações, a mãe sofria muito por viver afastada dos filhos do primeiro casamento. E seu estado mental ainda ficou pior quando ela soube da morte do filho Robert. E para completar o sofrimento, a pequena Norma foi abusada por um inquilino que alugava um quarto em sua casa. Ela tinha apenas 8 anos. E só revelou essa história anos depois. Aos 9 anos, ela foi morar com uma amiga da mãe, Grace. Pois sua mãe foi internada após um colapso mental. E quando ela tinha 16 anos, a família da Grace iria mudar para outro estado. E Norma não podia ir por ser menor de idade. Por isso, para não correr o risco de voltar para o orfanato, ela se casou com o filho de um vizinho. Depois de casada, ela foi trabalhar em uma fábrica de munições que auxiliava na Segunda Guerra Mundial. E nessa época, ela conheceu um fotógrafo que a iniciou na carreira de modelo. E como suas fotos estavam começando a fazer sucesso, ela deixou o trabalho na fábrica e entrou para uma agência de modelos. Seus cabelos eram escuros e encaracolados. E depois que mudou o visual pintando os cabelos de loiro, ela foi tão requisitada para fazer fotos, que em um ano, ela apareceu em 33 capas de revistas. Na época, ela usava o nome artístico de Dean Norman. Em 1944, seu marido entrou para a marinha e foi transferido para o Pacífico Sul. E eles mal conseguiam se ver. Como sua carreira de modelo explodiu, logo vieram os convites para ser atriz. E em 1946, o casal se divorciou. E então ela passou a se dedicar totalmente à carreira de atriz. Então ela assinou o contrato com a 20th Century Fox e mudou o nome para Marilyn Monroe. O nome Marilyn foi escolha de um executivo da produtora em homenagem a Marilyn Miller, uma grande estrela da Broadway da década de 30. E o Monroe veio do nome de solteira da sua mãe. Seu primeiro filme foi em 1947. No ano seguinte, ela assinou com a Columbia Pictures. Mas só ficou seis meses e voltou para Fox. Seu primeiro papel mais marcante foi em O Segredo das Joias, de 1950. Ela fez tanto sucesso na época, que no mesmo ano apareceu em mais cinco filmes. E por ser uma mulher super desejada e cobiçada, em 1953, ela posou para a primeira edição da revista Playboy. O dono da revista, Hugh Hefner, não a conheceu pessoalmente. Mas como gratidão pela grande estrela da época ter posado para a sua primeira revista, ele comprou um jazigo ao lado do túmulo da atriz e disse que queria passar a eternidade ao seu lado. Em 17 anos de carreira, ela fez 31 filmes. E vários fizeram muito sucesso. Com destaques para Quanto Mais Quente Melhor, A Malvada, O Inventor da Mocidade, O Segredo das Joias, Os Homens Preferem as Loiras, E O Pecado Mora ao Lado, que tem sua cena mais famosa. Não é uma delícia? Muitas vezes, ela ficou insatisfeita de sempre fazer papéis parecidos em filmes de comédia musical. Por isso, ela recusou alguns trabalhos. Segundo informações, Marilyn não era boa atriz, pois muitas cenas, ela tinha que refazer várias vezes. Por causa disso, alguns atores ficavam irritados e causava muita confusão nos sets. Mesmo assim, ela foi indicada várias vezes como melhor atriz e ganhou vários prêmios. E esse foi o seu último filme. Bom, eu ia lhe dizer, mas eu sabia o quão irritada você fica sobre as coisas pequenas. As coisas pequenas? Marilyn se casou três vezes. O primeiro foi para não voltar para o orfanato. Durou quatro anos. O segundo foi em 1954. Ela se casou com o famoso ex-jogador de beisebol, Joey Di Maggio. Ele é uma lenda do esporte nos Estados Unidos. Durou nove meses. Dizem que ele deu piti quando ela fez essa cena aí. Ele estava no set na hora da gravação. Seu terceiro casamento foi em 1956. Ela se casou com o escritor Arthur Miller. O casal foi muito criticado na época. Pois os fofoqueiros de plantão diziam como pode um intelectual casar com a loira burra. Ela tinha fama de loira burra por causa dos filmes. Que na maioria ela só fazia loira sensual. Em 1961, após um aborto, o casal se separou. Segundo os boatos da época, Marilyn tinha casos com os irmãos Kennedy. Um deles era o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. E os rumores ainda ficaram mais fortes quando ela cantou o famoso parabéns pra você no aniversário do presidente. Muitos acharam que ela cantou com uma voz muito sensual. Mas na verdade ela estava ofegante de tanto correr. Pois chegou atrasada ao evento. Os primeiros anos da sua vida, Marilyn foi criada num lá adotivo evangélico. Mas quando ela se casou com o terceiro marido, ela se converteu ao judaísmo. E em seus últimos dias de vida, um famoso missionário chamado Billy Graham a procurou para entregar uma mensagem de Deus. Após ouvir atentamente a mensagem, ela teria dito o seguinte, Não preciso do seu Jesus. Em 5 de agosto de 1962, Marilyn foi encontrada morta em sua casa em Los Angeles. E a causa da morte? Overdose de barbitúricos. Até hoje existem várias dúvidas sobre essa morte. Será que foi morte acidental? O assassinato por ela está envolvida com gente poderosa? Outra teoria é que ela não aceitava o fim do relacionamento com o presidente, por isso teria se suicidado. Marilyn Monroe faleceu aos 36 anos de idade. Umas associações mensais? Umas associações mensais. Uma associações mensais que eu acho por essa morte. Umas associações mensais. Umas associações mensais com oautres. Obrigado.